Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de funções dos números. Ou seja, eu vou sortear um negócio da caixa, que eu tirei o valor, o dinheiro, que significa valor monetário, porque representa o dinheiro, pode ser euros, dólares, libras, então é isso. Aí a gente vai fazer um vídeo sobre isso, explicando e tirando suas dúvidas. Pessoal, meu nome é Léo e eu vou fazer a mesma coisa que o Arthur fez. Vou pegar algum elemento dessa caixa. Peguei a bolsa de algum time de futebol. O número é 37 e ele é o terceiro número, pois não segue uma ordem. Tipo assim, o goleiro é 1 e o zagueiro é outro número e assim vai. Agora eu vou pegar outro elemento dessa caixa. Eu peguei copo, aqueles de cozinha, de medida, e no próprio nome já diz, é medida. Ela mede alguma coisa, tipo assim, um quarto, três quartos, uma xícara, assim. Olá, meu nome é Juliano e eu vou pegar um objeto dessa caixa. Peguei uma bala que representa quantidade, porque fala quantos tem. Agora eu vou pegar outro objeto dessa caixa. Peguei termômetro, que é medida, porque ele mede a temperatura do corpo. Oi, meu nome é Maria Clara e eu vou pegar um objeto da caixa. Eu peguei o código de barras, que é um contexto não numérico, porque não segue uma ordem exata. Eu vou pegar o próximo objeto, que é um transferidor. E ele mede ângulo, sendo uma medida. Espero que tenham gostado, deixe seu like. Espero que a gente tenha tirado suas dúvidas e se tiverem mais, deixe nos comentários. Se inscreva e tchau! Tchau!